e salve salve galera do YouTube sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal cartões de crédito e bancos digitais no vídeo de hoje vamos falar sobre o cartão Fast Shop Pay a forma como realizamos pagamento está evoluindo e o cartão Fast Shop Pay surge com a revolução nesse cenário proporcionando não apenas uma maneira prática de efetuar transações mas também uma série de benefícios exclusivos que transformam a experiência de compra nesse vídeo vamos explorar as vantagens oferecidas por esse cartão inovador uma das principais vantagens do cartão Fast Shop Pay é um programa de cashback que devolve 2% do valor de suas compras essa é uma maneira incrível de economizar e ser recompensado por suas escolhas quanto mais você usa o cartão mais benefícios você acumula o cartão oferece mais parceramento estendido em até 21 vezes com juros reduzidos isso mesmo gente facilitando ainda mais o acesso a produtos desejados o cartão Fast Shop Pay permite que você parcele suas compras em até 21 vezes com juros muito reduzidos isso é uma oportunidade única de adquirir produtos de alta qualidade sem comprometer o seu orçamento o cartão Fast Shop oferece ainda o melhor negócio para você tá gente a política de melhor negócio assegura que ao encontrar o mesmo produto por um valor menor em outro lugar você receberá a diferença de volta com essa garantia você tenha certeza de fazer sempre um excelente valor de negócio ao escolher o cartão Fast Shop Pay tem ainda seguro completo para suas compras a proteção dos seus produtos é uma prioridade com cartão Fast Shop Pay seus itens estão segurados contra roubos ou danos acidentais proporcionando a tranquilidade e segurança nas suas transações e além do seguro completo nas suas compras você também tem a proteção por mais tempo isso mesmo gente o cartão Fast Shop Pay estende a garantia original dos produtos que você adquira isso significa que você desfruta por mais tempo da tranquilidade proporcionada por produtos de qualidade tem ainda mais praticidade com o Consierge Mastercard para tornar a experiência ainda mais executiva o cartão Fast Shop Pay oferece um assistente pessoal disponível 24 horas por dia todos os dias mais do que um cartão de crédito é como ter um serviço concierge a seu alcance a qualquer momento em suma o cartão Fast Shop Pay vai além de uma simples ferramenta de pagamento ele é um facilitador de que adiciona valor às suas compras proporcionando benefícios exclusivos e uma experiência completa e para obter o cartão Fast Shop Pay é simples e rápido basta baixar o aplicativo Fast Shop, clicar no ícone do seu perfil, selecionar a opção solicitar cartão, preencher a proposta com suas informações e aguardar o e-mail com status do seu pedido com a facilidade do aplicativo todo o processo está ao alcance das suas mãos o cartão Fast Shop Pay é de bandeira Mastercard e variante plástico muito a gente então conta com todos os benefícios da variante tá além disso cartão tem anuidade e custa um total de 300 reais por ano dividido em 12 parcelas de 25 reais para mais informações é só você entrar no link que está na descrição do vídeo e você será direcionado direto do site oficial do cartão lá você poderá tirar todas as suas dúvidas em seguida baixar o aplicativo e depois pedir seu cartão tranquilamente ok então gente era isso que eu queria mostrar para vocês agradeço por ter assistido esse vídeo até o final peço que por gentileza curtam compartilhe com seus amigos e se possível se inscreva no nosso canal ok então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí